A nossa culinária hoje será uma sopa, uma sopa de legumes, um peito de frango, fritinho, tudo bem gostoso. Então nós vamos começar a fazer a receita de hoje para vocês se deliciarem. Eu já coloquei aqui na panela o quê? Eu coloquei óleo e um pouquinho de manteiga. Vou colocar o peito de frango, eu cortei ele em cubinho, tá? Vamos fritar, dá uma boa fritadinha e depois a gente vai colocando outros ingredientes. Gente, porque eu ralei cenoura, batatinha, chuchu? Porque fica uma sopa mais cremosa, né? Você pode colocar tudo em cubinhos, como eu fiz com o frango. Mas, como eu quero uma sopa rápida, então eu ralei no ralo grosso. Então solta mais amido e a sopa fica mais gostosa. Então agora vamos fritar o peito de frango e depois eu vou colocar o repolho, vou colocar outros ingredientes que estão todos aqui prontinhos para a gente colocar na nossa sopa. Nos moscada. A nos moscada, eu gosto de finalizar a sopa, porque eu acho que ela deixa assim um perfume. A sopa fica perfumada, gostosa, cheirosa, sabe? Eu gosto, gosto muito desse temperinho. Então eu vou finalizar com ele. Agora vamos fritar isso aqui então primeiro. Já fritei o peitinho de frango aqui, agora eu vou colocar. Uma batatinha. Eu gosto assim porque solta amido. Isso aqui é uma sopa da Camiles, viu gente? Eu falo que isso aqui não tem receita, mas eu vou passar para vocês a quantidade que eu estou colocando. Eu estou colocando um pedacinho de batata doce ralada. Aí eu acho que isso aqui para a noite não tem coisa melhor. Tem gente que almoça a sopa, né? Gosta de sopa. Aqui estou colocando também uma cenoura pequena. Aqui eu tenho um chuchu pequeno, ralado grosso também. Eu gosto desse jeitinho. Repolho. Cortado grosseiramente. Porque essa aqui é uma sopa rápida, por quê? Porque é ralado. É um ralo grosso. Então ela cozinha bem rapidinho, né? O peito de frango nós fritamos em cubinho. Então está tudo certo. Agora eu vou colocar no salzinho. Eu coloco praticamente tudo junto. Só nossa moscada para finalizar. Deixa eu colocar um pouquinho de pimenta. Gente, a alho... Eu estou usando pimenta sara. Todos os meus temperos. Eu tenho aqui na minha cozinha. É tudo sara. Deixa eu colocar um pouquinho de água. Que já vai soltando o amido, né? Dos legumes. Ah, fica bom demais isso aqui. Cheiroso que só. Eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Eu vou deixar para colocar o açafrão depois. Eu vou colocar a água. E deixar cozinhar. Coloca mais ou menos um litro e meio, dois litros de água. Porque ela vai secar. Então como ficou essa crosta embaixo do peito de frango que eu fritei, ajuda a dar uma cor também, né? Para a nossa sopa. Então ela vai ficar bem amarelinha. Depois eu coloco o açafrão também. O açafrão é um tempero muito poderoso. Sempre deveríamos usar, né? A minha irmã, ela tem por costume de comer dois ovos cozidos de manhã com bastante açafrão. Já é... Isso aí já é o costume dela, né? Eu vou experimentar. Para ver como é que está de sal. Usar essa colher aqui mesmo. Ótimo. Agora eu vou deixar a minha sopa ferver. E... Ai, vou pôr o macarrão já. Eu estou usando esse macarrãozinho aqui. Ele é um macarrãozinho bem miudinho. E eu gosto para pôr na sopa. Agora você pode estar utilizando o arroz também. Tem o arroz sara que é uma delícia para fazer sopas, para fazer risotos, para fazer um arroz colorido. Já pediram para mim fazer minestra no programa, né? Eu quero ver se eu faço com feijão branco. Então aqui vai o macarrão. Por quê? Porque os legumes ralados, eles vão cozinhar bem rapidinho. O macarrão demora um pouquinho mais. Mas é tudo questão de... Depois que começar a fervura, dez minutinhos e está pronto. Ok? É isso aí. Então vamos aguardar. Já está cozida a nossa sopa, né? Eu, como eu falei para vocês, eu vou colocar um pouquinho. Nossa, moscada. É o nosso. Para dar aquele cheiro. Fica bem apetitoso. O que eu vou pôr um pouquinho é açafrão. Até vou tirar esse aqui, porque umedece aqui com o vapor da água e não sai. Esse aqui, ele também é muito especial para a sopa, para os alimentos. Então aqui está prontinho. Nossa sopinha está pronta. E agora, eu vou me servir. É a hora mais difícil. É experimentar. Agora eu vou experimentar a minha sopa, né, gente? Você pode ter torradas para acompanhar, torradas, ou um pão macio, do jeito que você quiser. Tá bom? Porque vai bem. Pode fazer em casa. É delicioso. É bem quentinho. Isso aqui agrada as crianças, o adolescente, o jovem de mais idade. Sopa sempre é bem-vindo. Então é uma sopa de legumes para vocês no dia de hoje do programa da Tamires. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri